boa tarde pessoal tudo bem com vocês hoje é domingo dia 10 de junho e eu fui no mercado de comprinha estava lotado exatamente agora é 5 e 12 pode olhar ali no relógio não dá pra ver né a não dá pra ver aí vamos começar por esta panela que comprou as panelinha aqui foi 30 reais vem uma frigideira grande uma bem pequenininha e uma espátula e aqui comprei sal eu não vou falar o preço porque eu não me lembro estou cansada com fome com sede comprei esse sal que não vou falar que eu lembro é 4 e 55 esse eu lembro mais ou menos que é sempre com 3 almofadas de café desse aqui foi 575 comprei o óleo o óleo abaixou esse mês está 2 e 69 comprei também essa link salada russa é 7 e alguma coisa comprei com o clã também congelada é um pouquinho mais caro que o mix mas não me lembro direito quanto é comprei isso aqui ó é é estique aqui eu comprei 15 é 89 centavos cada um comprei essas azeitona aqui ó que foi 1 real e 9 centavos comprei dois pacotinho comprei 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 é palmito pra salada tempero esse temperinho o palmito é 780 esse tempero também é bem baratinho acho que é 1 e 50 alguma coisa assim comprei duas latinhas dessa daqui ó não é ralado é muito gostoso isso aqui é caro mas é uma delícia é 8 reais cada uma comprei milho milho é baratinho queijo ralado é queijo ralado é comprei mais dessa daqui é ervilha e milho comprei duas e comprei esse aqui em outro milho um tempero um tempero desse de salada e um molho de salsa isso é muito bom na salada uma pimenta molho de pimenta comprei o sal rosa eu tava comprando de pacotinho mas eu perdi o vidrinho porque não tá em lugar nenhum aí eu comprei esse aqui foi 8 e pouco não 9 e alguma coisa quase 10 foi bem mais em conta do que o outro mas é mais por causa do vidro comprei desse molho comprei 6 molho que tá aqui ó é não é nem um real esse molho batata doce é mais uma seleta dessa de legumes um leitinho desse aqui também que eu ia tomar no caminho depois do nem também acabei tomando esse aqui ó tá vazio é h2o comprei isso aqui é granola light comprei dois pacotinhos um é de maçã e uva e esse aqui é de maçã e canela aí compramos umas azeite preta ó tá o preço mais um pouquinho dessa aqui ó azeitona verde é suco eu não me lembro quanto foi suco comprei essa manteiga becel né margarina até que enfim consegui achar sem sal bom é difícil achar sem sal essa daqui pro povo essa maravilha que faz tempo que eu não compro comprei dois ó precinho bom é essa farinha pra fazer pão hum delícia pão os leite que eu já mostrei laranja 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 do caminhão dez reais um pouco de açúcar e tem uma farinha é aqui embaixo tem um feijão máximo é o que tava mais limpinho ó que temos feijão que vem bem sujo esse aqui eu achei que tava bem limpinho comprei dois macarrão esse aqui que eu gosto desse é pene 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 vocês entenderam é comprei cebola comprei alho também vamos agitar é bom fazer compra mas depois na hora de arrumar comprei um desse aqui que eu vou fazer daqui a pouco 5,70 aí achei que é muito pequeno aí comprei mais um desse aqui esse aqui já tá pronto é só é só aquecer um minuto só pra fazer só pra fazer hoje que hoje é domingo ninguém merece ficar na cozinha mas eu tô com fome e eu tô evitando comer coisa na rua é que mais ai caiu um isso aqui aqui peguei aqui eu comprei três sabonete desse aqui que é difícil eu não tô precisando sabonete mas é difícil demais achar esse sabonete aqui tá vendo ele é de limão siciliano siciliano é uma delícia é um cheiro maravilhoso um cheirinho bom comprei três e papai jenny que tá aqui comprei um arroz que tá aqui o arroz também abaixou né acho que em todos os mercados comprei um negócio de lavar é desinfetante aqui tem outro desinfetante aqui água de lavadeira vocês não vão nem enxergar e um sabão em pó parece que é a mesma caixa mas não é né aqui tem dois cocos e que mais e só isso ah não tem umas bolachinhas aqui quatro bolachinhas dessa aqui ó que é muito boa eu gosto de comer essa bolachinha e foi só agora eu vou arrumar dar um jeitinho aqui né porque daqui a pouco é seis horas e eu não fiz nada espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas eu não sei onde está a notinha deve ter guardado já na sacolinha e se eu achar eu falo o valor total pra vocês tenham uma ótima semana fui tchau 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 tchau